Este seu olhar, quando encontrar o meu, Fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você Gosta de mim, como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos. O que dizem os seus olhos. O que dizem os seus olhos. O que dizem os seus olhos.